Bom dia, corredores e corredoras, aqui é o Zera falando, faz um tempinho já que eu não apareço por aqui, né? Fiquei essas últimas semanas um pouco off do YouTube, continuei treinando, mas tenho uma descansada aqui da produção que foram alguns meses intensos com vídeos semanais sem parar, né? E estou voltando hoje com um conteúdo bem interessante que já tinha me pedido um tempo atrás e eu prometi o que ia fazer, vou fazer hoje. Que é tudo sobre o Parque Bruno Covas, que é um dos lugares que eu mais fiz treinos durante a maratona. Então se você está chegando agora no canal aqui, já se inscreve aqui embaixo, deixa um joinha também que ajuda bastante. E eu vou deixar também linkado aqui do lado a playlist dos treinos da maratona, todos os treinos e a prova final, caso você ainda não tenha visto. E muitos dos treinos eu acabei fazendo lá na ciclovia, que eu chamo de ciclovia, ciclovia da Marginal, mas o nome certo é Parque Bruno Covas. Tem uma matéria que saiu, que eu até deixei, eu estou com uma colinha aqui, que é muita informação, em abril desse ano, 2022, feita por Daia Lima. Eu vou deixar o link da matéria aqui na descrição, para você conferir, dar uma moralzinha para ela, que ela fez uma matéria muito boa. Está no site São Paulo para Crianças, que é sobre o parque, foi uma matéria interessante que eu achei com mais informações. E ela levantou alguns pontos que compõem esse parque. E se você reparar nos vídeos anteriores que eu fiz, eu não entrava em detalhes, porque eu reclamava até que, porra, não tem ponto de água, não tem um banheiro. E realmente não tinha. Ficou um bom tempo sem estrutura praticamente nenhuma. Era só, entre aspas, né, era só a ciclovia, que vai até determinado ponto. E depois, só, tem uma estradinha, uma pistinha de caminhada, corrida, ali com pedra e um pouquinho de terra batida, eu vou mostrar também para vocês hoje. E a matéria dela traz mais informações que eu não tinha sobre esse parque, né. E aí, no vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês tudo o que tem hoje, agosto, hoje é dia 27 de agosto, 9h30 da manhã de 2022, tudo o que tem no Parque Bruno Covas. E eu vou trazer as informações que ela trouxe na matéria, do que foi prometido, do que já foi entregue, e a gente vai ver na prática o que realmente já tem no parque agora, em agosto de 22. E o que ainda promete entregar, né, vamos ver quando que será entregue. E caso vocês gostem desse vídeo, eu posso fazer uma atualização mais para frente, daqui a alguns meses. Posso fazer também de outros parques, se vocês tiverem interesse, alguns outros pontos, por enquanto em São Paulo, que eu boro em São Paulo, né. Mostrar em detalhes, todos os, sobre o parque, sobre os locais que dá para a gente correr, para a gente fazer atividade física. Bom, vamos lá, hoje eu vou fazer um treininho, aproveitar, né, fazer um treininho lá no parque do Bruno Covas. E é um treino de duas horas, eu vou fazer sem meta nenhuma, né, como eu não estou ainda com alguma prova-alvo importante, sim, tipo de 21, de maratona, então eu estou fazendo uns treinos avulsos. E lembrando que tudo que eu falar aqui, eu tenho noção, e eu espero que você tenha noção também, que as obras não foram concluídas. Então, aos poucos as coisas estão acontecendo e tem coisas que foram prometidas, que ainda não tem previsão para chegar, mas a gente vai ficar de olho, né. Assim que chegar eu posso fazer uma atualização. Então, eu tenho uma listinha aqui, na minha mão, de tudo que ela fala na matéria, e aí a gente vai ver, na prática, se realmente tem. Beleza? Então, vamos lá, eu vou dar uma aquecida e vou lá para o primeiro acesso. Eu já vou até começar falando dos acessos aqui desse parque, para quem é de São Paulo, conhece um pouco da região, aqui na Amazona Sul. O primeiro acesso, que para mim é o mais esperto, é o da Ponte Laguna, que é essa ponte aqui atrás de mim. É o primeiro acesso que a gente tem, que é uma passarela. O outro acesso que eu vou mostrar também é na Ponte João Dias. Tem mais um acesso que não tem na matéria, mas hoje em dia já existe, que é na estação de tratamento, que já tem até lugar para estacionar o carro. E tem outra entrada na altura do Parque do Povo. Então, eu vou mostrar todas essas entradas para você. Só falando um resuminho rápido desse parque, graças ao projeto de despoluição, que está ao longo tem mais de dois anos aqui no Rio Pinheiros, já saneou 558 mil imóveis na bacia do Rio Pinheiros nos últimos dois anos e meio. E por volta de 1,5 milhão de pessoas deixaram de despejar o esgoto no rio. Então, ajudou bastante na despoluição do rio. Na matéria, ela diz que 86% do rio já está despoluído, mas eu acho que ainda não, né? Falta, tem muito chão ainda para ficar totalmente despoluído. Mas já é um avanço bem grande. Comparado aos últimos anos, é extremamente relevante. Com essa despoluição, já tem algumas, eu vou mostrar, tem algumas placas que tem os patrocinadores, as empresas grandes que fazem parte desse projeto para despoluir e entregar o Parque do Nucovas com uma porrada de coisas. Que se entregar, vai ficar muito interessante. Então, algumas empresas que fazem parte desse empreendimento como patrocinadores, é Santander, Heineken, eu acho até que está rolando o evento da Heineken, eu vou conferir, eu vi um amigo meu postando. Heineken, Votarantim, Assabesp, que é a Asics, Calloy e Strav. Vamos ver se tem mais algumas outras empresas que atualizou na matéria e eu mostro aqui para vocês. Então, lembrando, todas essas informações que eu estou trazendo, esses dados, estão na matéria da Daia, que está aqui o link na descrição, vamos lá conferir, dar uma moralzinha para ela. Bora aquecer, que eu já estou falando para caramba aqui, 7 minutos. Bora aquecer e começar o treino e mostrar os pontos para vocês. O primeiro ponto de acesso aqui vai explorar a rota para o Parque do Nucovas. Parque do Nucovas, é localizado aqui, eu vou deixar um mapinha na lateral aqui, para localizar vocês. O primeiro ponto de acesso é a Ponte Laguna, que tem mais uma volta que atravessa o Rio Pinheiros, de lado. Aqui é a ciclovia, enquanto só é permitido o bicicleta, então eu não vou para lá, não vou entrar em detalhes. E aqui é o Parque Bruno Covas, que é onde a gente vai tratar desse vídeo. Ali atrás a gente tem o Parque Brulhemarques, que está do outro lado, então tem acesso, se você seguir por essa mão, e você consegue chegar lá, mas é o parque, vou mostrar outro dia. Para acessar o parque, pelo barquinho, tem essa parçalela aqui, que eu já desci algumas vezes já nos vídeos. E aí você desce aqui, desce tanto o bike quanto o pedestre, desce por aqui. Vou começar o trem aqui, e eu programei a água e o gel, acho que não vai poder ver, que está muito sombra. E eu vou seguir agora em direção ao primeiro acesso, ao segundo acesso, que é o da João Dias. Aqui dá para ver os pedaços que ainda estão rolando as obras e o processo de despoluição também. E aí, esse pedaço aqui, mais para a zona sul, é um dos pedaços que ainda está bem sujo. Então, tem esses barcos que carregam, estão pegando lixo que acontece, que vai ser jogado no rio para tentar limpar o máximo possível. Agora eu estou chegando, chegando aqui ao mesmo, o segundo acesso, que é pela Ponte João Dias. E não é um dos medais acessos, não dá para vir de carro, você tem que vir ou de bike ou a pé. E ó, a Ponte João Dias está aqui em cima, vai para lá, e aqui só passa carros. E essa aqui é a parte do acesso. Pode vir de bike ou andando. No caso, você tem que vir de um dos lados andando, pode ser que isso aqui está fazendo pular o muro. E ali, você tem acesso ao outro lado da marginal, que tem só ciclovia de bike. Que é o segundo acesso, que felizmente não é muito acessível para todo mundo. Agora eu vou até o final, onde dá para ir por aqui, que eu sei que está levando uma obra na linha de laço, no metrô. E está interrompendo esse lado aqui da ciclovia. Pela matéria da DAE, como promessa, entregar uma ciclovia que vá da ponte, cidade universitária, até a estação Jurubatuba. Deste lado aqui, né, da marginal. Do outro lado ali, onde eu não posso ir porque eu estou correndo. Ali vai embora, ali ó. Ela é interrompida na estação Morumbi, por conta das dobras da linha, acho que é 17, do monotrino. E o de lá, lá de baixo, vai até... não sei até onde vai. Mas vai muito longe. Do outro lado é marginal. Porém, é só ciclovia. Não pode ir pedestre. Neste lado aqui, a ideia é ter o... Ah, achei mais um pouco de água. Porque eu não sabia que tinha. Esse pedaço aqui é novo. Então, desse lado aqui eu vou mostrar até onde dá pra gente ir de bike ou correndo. Que ainda não foi entregue até o final. Bom, até aqui. Ele já avisa que está interditado. Pra lá, não tem muito mais chão. Então, eu nem vou. Porque eu já sei como é que está. Agora, voltando aqui. Eu estou mais ou menos na altura do Expo Transamérica. Eu vou marcar no mapa também aqui pra vocês. Agora eu vou mostrar esse lugar que eu nunca conheço. Que chama Sede Pomar. Acho que é isso, não. Diz que está aberto pra acessar já. Sede Pomar Urbana, que se chama. Que é aqui no mesmo pedaço. Eu já vejo que tem uns carros parados. Então, aparentemente é um parque pequeno, né? Que você pode acessar de carro. Tem aqui uns carros parados. E eu não conheço esse pedaço aqui, não. Conheci agora com vocês. Tem uma... Uma mini... Pista de caminhada aqui. Que a gente chama de terra batida. Em cima, passa a linha em laço. Só um barulho aqui. Um pouquinho. Interessante aqui. Vou parar o carro. Pra ter acesso à ciclovia. Tem policiamento também. Não tem muita coisa, mas pra ter um acesso aqui de carro. E aqui tem um ponto de... Um mirante. Aqui um pouco mais pra ponta do rio. Não sei se como está sujo, né? Esse aqui não é um mirante flutuante. É só um mirante mesmo. O mirante flutuante está mais pra esquerda. Bora voltar. E aqui... Aqui tem... Aqui mais pra frente. Daquele ponto que eu estava. Sede pro meu. Tem um ponto de apoio. Com um banheiro. E totem de água. Aqui um exemplo do vendedor. Você usar com garrafa descartada. Ou reutilizada. Que é o caso da linha. Então é importante. Importante quando você vir pra cá. Estar nesses pontos. Esteja com um tipo de vasilhame, né? Pra você poder tomar água. Ou colocar na mão, né? Às vezes eu faço isso também. Quando eu me trago garrafinho. Esse aqui é só o primeiro lado. E aqui dá pra parar o carro também. Ah, nota. É um bom ponto de apoio. Essa parte que não tinha antes. Agora não. Já foi 20 minutos de trem. Pra cá deu aproximadamente... Quase 3 quilômetros a sair de volta. Saindo de um lado. Na passarela até aqui. Pra você ter uma noção de distância. Agora eu vou começar. A acessar a pista de caminhada, entre aspas. Que começa e termina aqui nesse pedaço. Perto da ponta de Andias. Aqui tá bem... Bem defasada. Tá colada no marginal. Literalmente. E sem algum... Sei qual que tipo de... Assaltamento. Ou tentar deixar sinalizado. Até não atrapalhar. Se o cara tá desatento. Eu defini isso porque não é muito bom. Até aqui. Até aqui eu tô paralelo aqui. Tá vendo a ciclovia? Aqui começa a mudar um pouco. Então aqui é mais dedicado às pessoas de corrida e de caminhada. Ele tá ventando bastante. Não sei se dá pra entender. Mas... Vamos lá. Vamos tentar. Aqui tem uns banquinhos. Fazer um piquenique. Os mesinhos. Vamos seguir por aqui. Seguindo ainda a paralelo aqui. A ciclovia. Aqui já volta a ser estradas de terra. Bem tranquilo. Aqui prefere ficar sossegado no treino de corrida e de caminhada. É só ficar ligado. Tô seguindo. Conforme vão aparecendo as coisas eu vou mostrando pra vocês. Aqui o acesso, né? Pra ponte laguna que eu comentei. Que eu desci a rampa. E estou de fora. Só dá pra descer a pé. Ou de bike por aqui. Tem algumas assessorias também. Um final de semana. E às vezes durante a semana ficam por aqui também. De apoio. Aqui, ó. O Rampan, por exemplo. Tem muito pessoal da MPR também. Às vezes do Ademir também que eu vejo. Mas não é sempre. Mas a MPR. Que eu sempre vejo aqui. Agora tem uma subidinha. Essa aqui não é fácil não. Aqui. Aqui já na altura de 5km, né? Pra quem começa indo pra lá. No sentido João Dias. Tem um dos acessos novos recentes. Que é pra bike. Então, deixa eu ir pra lá. Pera aí. Na verdade, são dois acessos novos. Um é uma passarela. Que vem... Do outro lado da Marginal. Ali é na altura do Extra. Do Mercado Extra. Que tem do outro lado da Marginal. No sentido Grajaú. E aqui tem uma passarela. Uma das passarelas flutuantes. Que estavam prometidas. Uma delas já está entregue. E ela... Quando vem algum barco de limpeza. Ela se abre aqui no meio. Pra High Fashion, né? A passagem. E o barco passa. Depois ela abre de novo. E esse pedaço aqui é só pra bike. É só pra você acessar. O outro lado da ciclovia. Que é exclusivo do bike. Então esse é um acesso novo. Que já foi entregue. E tem também mais um ponto de apoio. Que eu descobri aqui. Pra ver se tá funcionando. E vou lá nessa passarela nova. Que eu não te vi ainda. Aparentemente pode ir pedestre também. Mas é todo um piso fechado pra bike. É igual ou mesmo usado na... Na passarela flutuante. Não tem degrau. Que ajuda, né? Quem anda de bike. Vou tentar atravessar. Mas tá alto mesmo. Essa passarela aqui. Ela dá acesso pelo porto vendo esse espaço. Aqui é o parque global. Aqui é o que eu trouxe na margem. Ali atrás é onde está saindo esse empreendimento. Que é o parque global. Que promete ser um... Gigante. Empreendimento. Olha o tamanho do terreno. Tudo isso aqui. Daqui até... Tá embaixo. Aqui, ó. Já tem o espaço pra você parar o carro. Acesso direto aqui, ó. O parque Vindo Colas. Então se você tá vindo... Do... Zona Oeste. É... Vindo na Marginal, né? Vindo no sentido Zona Sul. Você pode parar aqui e vir aproveitar o parque Vindo Colas. Tem um pão de açúcar. Bem grande. Tem um espaço do... Do BTG aqui pra tênis. Aqui, ó. Bem grande. Acredito que... Ah, e aqui o estacionamento, pelo jeito, é pago. Tem uma catraquinha ali que eu tô vendo. Mas o acesso, eu acho que se você vir a pé, não tem nenhum problema, não. Não vou voltar. Porque era só pra mostrar esse pedaço novo aqui que eu não conhecia. É do lado dessa pastoral que eu tava ali em cima. Tem esse ponto de apoio. Com o banheiro. Sombra. Faz uma diferença grande aqui. E... Água também dá pra encher ali. Que eu acabei de encher também um jazinho. Com água. Eu vou descer ali já. Com esse cloveu mesmo. Pra seguir. E é isso. Então mais um ponto de água. Segundo ponto de água aqui. O parque Vindo Colas. Antes que eu vinha, não tinha nenhum. Agora eu já achei dois. Aí, ó. Aqui. Temos uma exposição. Memorial da América Latina. Que veio pra cá. É um espaço livre, né? As esculturas. Nada demais. Cadê? Aqui eu cheguei mais um pedaço da ciclovia. Com um ponto de apoio. E aqui tem... Que é na altura do... O hospital. Santo Maggiore. Que fica do lado... Sentido do Zona Sul. Nesse prédio aqui. O hospital. Vai ter um ponto de apoio aqui. Pra você pôr água. Aqui, teoricamente, era pra ser uma quadra de bitterns. Que eu vi eles escrevendo. Que ia ser. Mas, pelo jeito... Não vai virar. Peguei um jardimzinho. Tentas vezes até botaram uma placa em cima. Tem um... Playgroundzinho pras crianças. Desconegador. Tem um gorro. Balanço. Bem interessante. Tem um lixeiro aqui também. Que não tem durante a ciclovia. Ou na pista de caminhada. Faz muita falta. Pra gente que toma já. Não tem onde jogar. Porque fica segurando. Feito. Três pontos de água. Um banheiro. Um colos. Aqui, chegamos aos pontos de mirantes flutuantes. Dá pra recanelar o celular ali. Vem, Léo. Vem. Vem, que legal. Acabei de contar no professor. A gente tá fazendo treino de falar com ele depois. Aqui é o outro acesso. Do lado da usina de São Paulo. Dá pra parar o carro agora. Do lado do shopping. Cidade de Jardim. Dá pra ver o seguinte carro aqui. E acessar. Na volta, eu mostro o banheiro. A água. Vou até o finalzinho aqui. Total. Depois eu volto. Uma hora e dez. Não tem chão. Esse aqui é um dos piores pedacinhos que tem. Porque é muito apertado. E passa tanto bike quanto caminhada e corrida. Então, fica uma via aqui de mão dupla. Mas é super apertado. Aqui é o trecho da instalação de tratamento. Que separa bem o bike do caminhada. E aqui atrás é a instalação. Fica bem do lado do shopping de atacar. Ali do lado. E vai até mostrar até onde vai. É o parque do povo. O acesso ao parque do povo. É o outro acesso que tem. Que é o acesso da... Pra não ser qual é o nome dessa ponte. Mas... Ela dá direto no... É o parque do povo. Ali do outro lado. E aqui, teoricamente. Deveria ir até a cidade. O ponto de cidade universitária. Mas... Como dá pra ver. Acaba. Um pouquinho antes do joque todo. Que fica aqui da esquerda. E aqui ela termina. Um pedaço de perto. Eu nem sei até onde vai. Que eu já passei do... Estação de tratamento. Aí aqui é o quarto ponto. Que tem um banheiro ali. Um bebedouro gelado. Aqui tem outro bebedouro. Enfim. E um espaço pra... Locação e oficina de bike. Então, tem uma lojinha aqui. Dá pra comprar gel. Dá pra alugar uma bike. Não sei por quanto tempo. Quantas horas. Bike pra criança. Bike pra adulto. Bike pra usar todo mundo junto. Bem legal. Bem interessante. Aí aqui. Tem uma área com água de pouco. Comprar. Descansar um pouco na sombra. Aqui acho que é pra parar o carro só de quem trabalha na obra. E ali na frente tá rolando uma... O evento da Heineken. Heineken Zero. Vamos olhar desse. Eu consigo pegar uma. Aí rolou. A Heineken Zero. Zero álcool. Uma faixa. Dá uma... Graampada. É o isotônico ideal, né? Mas... Tá bom. Pra tentar seguir teu orelhinho, né? Toma de Heineken Zero. Bom, parem um pouquinho na sombra aqui pra gente fazer um levantamento do que tem e não tem ainda no parque do Nicópolis. É... Esqueci de comentar também que ele tem 650 mil metros quadrados de área útil. E o investimento é de mais de 58 milhões de reais. E isso tente só aumentar, né? Porque eu não percebi que vai... Tem muita coisa ainda pra entregar. É... Tem uma área de lazer pra crianças, como eu mostrei. Um espaço de 4 mil metros quadrados para pets, eu não encontrei. Não encontrei mesmo, não tem ainda. Não sei nem onde vai ser. Espaço de conveniência tem sim. Foi por exemplo esse pedaço que eu peguei agora. Que tem o lugar pra parar, tem os contêineres para eventos. Agora tem o pessoal da Heineken. Pista de skate, não tem. Banheiros tem. Quatro. Quatro pontos de banheiro. Potens para encher a garrafa tem. Quatro pontos também. Eu achei que tinha dois. Mirante tem, porém não pode usar. Tá fechado. Mentiroso! Falei que a passarela mirante fotomista estava fechada, mas acho que funciona em determinado horário só. Agora já tá aberto. Quadras de basquete, beach tennis, não tem. Não vi. Cafés ainda não tem. Tem esse ponto que vende gel, que vende vittorede. Restaurantes também não. Lojas tem, que é esse pedaço. Aqui diz que vão ter 50 pontos comerciais. Aí vai ser... Caralho, o maluco é brabo. Porra! A ciclovia ligando a ponte Cidade Universitária até São Julubatuba não está completa. Tem uma passarela flutuante. Era pra ter outra aqui na altura do Parque do Povo e não tem ainda. Tem a entrada na ponte Laguna, na ponte João Dias. A estação de tratamento eu mostrei também. E a entrada na altura do Parque do Povo, que eu também mostrei, que é só de bike e a pé. A da estação de tratamento pode vir de carro. Então, só pra fechar esse resumo, né, de tudo que tem, a minha bateria tá acabando. Aproveitar um pouquinho a sombra aqui. Tem uma hora e quarenta de treino, ainda falta chão. E é isso. Acho que eu vou encerrar por aqui o vídeo. Se faltou alguma informação sobre o parque, deixa aqui nos comentários que eu vou responder se eu souber. Espero que tenha ajudado você que é aqui de São Paulo ou não é de São Paulo e quer vir conhecer. O espaço, o parque é aberto, não paga pra entrar, só vai pagar, acho que nos pontos de estacionamento só do Parque Global, se eu não me engano. Esse aqui da estação de tratamento eu não vi nenhuma cancela pra cobrar o estacionamento. O parque é grátis, tá disponível. Dá pra vir com crianças, dá pra vir com adulto, mais velho. Tem pista de caminhada, tem pista de bike, tem estrutura pra banheiro, água. De vez em quando tem uns eventos assim, né, andando cerveja. Não é sempre, mas tem. E é isso. É uma opção muito boa. É uma opção diferente, né, do normal. Que o Parque Ibirapuera, o Parque Ibiralobos, são mais conhecidos. São parques, não são parques lineares, né, que esse aqui é um parque lineário. Então ele é uma linha reta, que ele vai paralelo à marginal. E vale muito a pena. Eu gosto bastante, já fiz vários treinos aqui. Durante a semana eu faço treinos aqui. E vale a pena conhecer. Se você tiver a oportunidade, venha conhecer. Venha você, sua família, venha sozinha, sozinha. Venha conhecer. Aproveite. Beleza? Deixa um joinha, se você gostou desse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Muita gente que acaba conhecendo o canal e não se inscreve. Então se inscreve pra me ajudar aí. Me ajuda muito. Chegando quase uns 500 inscritos. E é isso. Segue também lá no Instagram. Corre Ibirapuera. Vou deixar aqui também. Tem os links na descrição. Eu vou postando. Geralmente eu posto coisas lá também. Alguma coisa aí. É isso. Eu vou ficando por aqui. Que a minha bateria vai acabar. E eu vejo você no próximo vídeo. Falou.